Pesquisa, rede de pesquisa, esse popuarismo, você estava anunciando ele na rede de pesquisa. Isso. Clique pra mim, por favor. Primeira coisa que a gente vai olhar é aqui, palavras-chave. Mas gastou pouco. Sim. R$33,00 ainda está pouco. Eu aconselho R$100,00. A gente tem que testar R$100,00. Já viu erro. Aonde? Está tendo muita impressão porque está aberto, popuarismo, está amplo. Ou seja, tudo que a pessoa for pesquisar de popuarismo, por exemplo, você está anunciando ele para o topo do funil, para todo mundo. Mesmo uma pessoa que não saiba, um homem, por exemplo, que queira saber ou se informar o que é isso para fazer uma atividade escolar, ela vai cair na sua campanha. Não está afunilada por esse motivo. Aqui você pode colocar aqui termos de pesquisa, por favor, para mim. Pronto. Aqui você pode descer. Todas as vezes que as pessoas procuraram. Educação sexual, lembra que eu te falei? Pode ser algum trabalho escolar? Sim. Então, você teve três cliques desse público. Aqui pessoas perguntando o que é o popuarismo. Eu estou te dizendo isso porque eu já anunciei produtos assim e eu sei que entra muita coisa de educação. É um termo bem específico. Às vezes os jovens ficam curiosos e utilizam muito. Depois eu vou até te mostrar. Como fazer exercício. Ana Pompom. Ana Pompom deve ser uma dançarina, alguma coisa assim. Apareceu, tá? Pode descer para você ver mais. Benefícios do popuarismo. O que significa popuarismo? Enfim, não teve nenhum clique aqui exatamente de interesse para a compra. A maioria dos cliques foram de curiosos. Aí aqui, se você descer mais um pouco esse elevador da sua esquerda aqui. Você está vendo? Em cima do que eu fiz. Aí você chega em público-alvo. Em segmentos de público. Desce aqui. Você vem aqui, editar segmentos. Aliás, desce mais um pouco aqui só para eu ver esse elevador. Então, você colocou segmentos ali. Eu não estou entendendo. Sobe mais um pouco. Aqui, editar edição informações demográficas. Esse grupo de anônimos. Aqui, né? Aham. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Estou. Ah, você segmentou certinho, tirou masculino aqui. Você fez certo. Aí você clica em cancelar, né? Para não mexer ou então salvar informações. Sobe mais um pouquinho esse elevador aqui. Para a direita. Para a esquerda, sei lá. Para a direita mesmo. Eu sou péssima para a esquerda e direita. Esse quê? Aqui é esse. Desculpa, viu? Eu sou péssima para a esquerda e direita. Acho que eu tenho a misolexia. Não dá nada. Pode subir aí um pouquinho. Assim? Não, esse aqui da direita. Agora eu entendi. É direita mesmo. Eu demoro muito esse aqui. É. É uma confusão quando eu estou dirigindo e alguém fala. Entra na direita. Aqui, editar segmento de público-alvo. Então, pode ir? Pode ser. Eu quero saber como é que apareceu isso aí. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Teve esse problema. Ó, segmento de público-alvo, na verdade, são públicos que a gente escolhe, tá? Eu não aconselho a fazer isso na rede de pesquisa. E aqui você segmentou para profissionais de negócio. Eu acho que deve ter sido em alguma... Aí você fecha aqui essa parte. Aqui, né? Tecnologia. Fecha de novo. Tem sete itens aí. Pode fechar todos. Ah, isso aí ia aparecer para a escola mesmo. Eu entendi aqui, ó. Vou explicar. Eu lembrei, né? Que aqui eu queria colocar pessoas. Mulheres que... Pós-parto. Mas não tinha essa segmentação. Pessoas mais simples, né? Daí eu fui estudar sobre o assunto e vi que mulheres pós-parto é importante fazer. Vestiga caída, coisa... Eu fui estudar. E aí eu não achei nenhuma segmentação ali e deixei. Eu fui colocando esse tipo profissional. Mas a sua ideia, ela é muito válida, tá? É mais ou menos por aí. Só que rede de pesquisa a gente não segmenta assim porque o público, ele já vem segmentado por natureza. Quando uma pessoa vai para o Google buscar, ela já tem intenção. Ela já sabe o que é. A gente não vai aparecer para ela. Ela é que vai procurar a gente. Sim. Então não precisa a gente dizer exatamente o público que a gente quer aparecer. Qualquer um. A gente quer aparecer até mesmo para um público que a gente nem imagina que compre. Mas eu ainda não aconselho a usar o público do Google porque eu acho o público bem fraco. A não ser que a gente contorne depois com outras coisas. Se você quiser, eu posso te explicar isso em outra mentoria para a rede de pesquisa. Rede display. Então, rede de pesquisa a gente não utiliza segmento de público nenhum. Deixa totalmente aberto. Porque quem pesquisar, realmente tem interesse de comprar, a gente vai aparecer. Certo? Aqui você clica em salvar. E eu quero ver agora a página de vendas desse produto. A gente vem aqui em anúncios. Anúncios de novo. Anúncios, depois anúncios de novo. Aqui. Isso aqui. Pronto. Aí você clica nesse lápisinho aí do lado. Ah, entendi. O Google vai derrubar teu anúncio. Porque aqui, ó. A URL final. Tá vendo? Você colocou Go Hotmart. O URL final é a URL do fim mesmo. Tá? Se você... Copia aqui, por gentileza, essa URL. Você copia. Aí você abre uma nova aba aqui. Do Google. Observe que o Go, ele vai mudar. Tá vendo? Ele mudou, ele foi pra Hotmart. Deixa eu tirar. Sim. É essa aqui, né? É essa daí. Esse curso, eu não aconselho, não recomendo. Porque ele não tem página de vendas. Observe que essa é uma página do próprio... Da própria Hotmart. Aham. Ela é uma página que não converte. Você vai gastar muito dinheiro, muito dinheiro. E ela não vai te dar o que você quer. Aqui no Brasil, a gente costuma vender pra páginas de vendas que tenham realmente persuasão pra vender. Por exemplo, uma headline boa. Vamos ver aqui esse produto. Entra aqui na Hotmart. Pode ser. Eu acho que você já tá com a guia aberta. Vamos ver se ele tem página de venda. Aí você vem aqui, ó. Nessa caixinha. Aí você vem aqui em produtos. Aqui você vê que seu afiliado já tá. Você escreve aqui pro Poirismo. Aqui no buscadorzinho. Vamos ver. Pronto. Desce. E aí vamos clicar nele. Ver os links. Aqui nos links. Pronto. Agora vamos ver se vai procurar a página de venda. Você clica aqui em visualizar página. Aqui não exibir novamente. Pode clicar aqui. Se não tem necessidade. Continuar. Não. É outro. Pode fechar esse. Pode fechar essa página. Pra não ficar muito a guia aberta. Aqui embaixo nesse. Visualizar página de vendas. Ele não tem página de vendas. Não tem página de vendas. Esse é um produto que ele não tem página de vendas. Vamos aqui de novo em produtos. Olha, eu não aconselho a gente anunciar produto sem página de vendas. Dificilmente você vai conseguir vender. Sua campanha já tá parada, né? Sim. Eu vou te passar algumas orientações pra que a gente consiga fazer vendas mesmo. Pra que a gente consiga entrar no jogo de verdade. É o que eu recomendo fazer. Nós vamos procurar produto. Então vamos lá. E se você começou agora no Google Ads, subiu suas primeiras campanhas tem pouco tempo, perdeu dinheiro e ainda não sabe onde está errando, Eu tenho uma mentoria individual que vai te ajudar a manter as suas campanhas sempre atualizadas. Ela acontece por videochamada e tem a duração de uma hora. Onde eu consigo acessar junto com você a tela do seu computador, consigo editar as suas campanhas, corrigir junto com você. Eu posso tirar todas as suas dúvidas, além, claro, de te dar dicas para melhorar a inteligência de suas campanhas. E depois eu posso disponibilizar pra você essa gravação pra que você possa reassistir quantas vezes quiser. O link para agendamento dessa mentoria encontra-se aqui na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho